O que vejo atualmente é que não se vê saída Pra poder cuidar da vida que se acaba, rapapé Que eu tô vendo muita gente paulilhar por outro estado Usar de maneira rada com ambições desleais A vida é boa demais pra ser desvalorada Nossa vida é resultado de um projeto divino Mas ainda no destino o amor ficou de lado Tem velho sendo espancado, criança sendo alusada E jovem sendo cobiçada e comprada por 10 reais E a vida é bela demais pra ser desvalorizada A vida velha ou a nova precisa que se concentre Começa dentro do ventre e termina dentro da cor Pela droga que reprova, tá sendo manipulada E está sendo estraçalhada que os seres são canivais A vida é boa demais pra ser desvalorizada O valor é formidando muito mais que a homilia Uns vão pra pedofilia e outros vão pra o contrapando Uma boate mostrando a juventude queimada E uma geração trocada porque não houve os seus pais E a vida é boa demais pra ser desvalorizada E a vida é bela demais pra ser desvalorizada A vida é como uma chama A vida é como uma chama mas pouco a pouco se apaga Tem jovem que se embriaga botando a moral na lama Tem garota de programa em toda beira de estrada E jovem de mão estirada pedindo pelos sinais E a vida é boa demais pra ser desvalorizada A vida é cosmopolita e é pra trazer alegria Tanto faz a noite ou dia pra cada ser que acredita Essa mensagem bonita de mim iria ser precária E está sendo colocada nas colunas dos jornais A vida é boa demais pra ser desvalorizada A vida é um artefato que tá na demolição Tem gente que não tem pão e tem outro que não tem prato Quem entra num orfanato vê criança abandonada Tem outra parte amortada e o governo nada faz E a vida é bela demais pra ser desvalorizada A vida pra mim é fódio onde eu pretendo sorrir Pra ser feliz e sem cair Sem tomar do episódio Estão tratando com o ódio de filha Eu sei que a vida alimenta a nossa sociedade Mas por causa da maldade todo o amor se afugenta Criança rica não senta ao lado da favelada E a culpa está na camada dos desmíveis sociais E a vida é bela demais pra ser desvalorizada Eu vejo a vida morrendo Mas deveria viver Pra poder sobreviver E nesse planeta crescendo A crítica que eu tô fazendo Essa mensagem contada Ela é generalizada Que todos nós somos iguais A vida é boa demais pra ser desvalorizada Vida é de Deus um capricho Um andar de banho um presente Não é só vida da gente Também tem vida de bicho Tem muita espécie no lixo Tem muita ave trancada Floresta sendo queimada E extinção dos animais A vida é bela demais pra ser desvalorizada A vida que tem amor Não é pra pintar assim Não deveria ter fim Deveria ter pudor Que tem o ver de valor Que é coisa mais desejada Que tem o dedo da tarda E o aio e as vogais A vida é boa demais pra ser desvalorizada A vida é boa demais pra ser desvalorizada